Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Vitória do esporte, imponente em casa, embora os primeiros 30 minutos, podemos dizer assim, fossem de chances do esporte, mas ainda sem aquele gol para ter o peso de um jogo eliminatório, mas depois do primeiro gol o esporte deslancha e consegue uma goleada diante do CRB, vingando até o que aconteceu com o próprio esporte na última edição da CRB, quando o esporte perde as duas partidas para o galo alagoano e no fim das contas a classificação a semifinal, cota garantida de 700 mil e agora o ABC pela frente como próximo adversário, com data e horário a serem definidos. Com a definição a gente coloca aqui a atualização através dos comentários do canal do Anderson Batista. É isso pessoal, o esporte ele conseguiu ser o dono do jogo, acredito que em alguma oportunidade a gente viu o CRB ter uma chance mais clara, foi com o Renato, ele poderia ter feito um gol ali para o CRB ainda na etapa inicial, poderia ter mudado os rumos da partida, mas acabou não acontecendo, o esporte ele foi superior no jogo, é sempre importante a gente trazer detalhes táticos do esporte que fazem a diferença ao longo das partidas nesta Copa do Nordeste. O esporte, por exemplo, enfrentou agora a equipe do CRB e muito se tinha nas partidas anteriores uma atenção voltada para o futebol e obviamente pelos gols, pelas assistências, as participações efetivas em jogadas de mais perigo da equipe rubro-negro, as atenções voltadas para Luciano Juba. Só que o esporte agora ele já começa a gerar novos protagonistas dentro da sua equipe. Não apenas pelos gols, mas pelas participações, pelas assistências, por chamar o jogo para si. Ontem, para mim, a impressão que eu tive do jogo de Jorginho me lembrou até os tempos do Jorginho do Atlético Goianiense, daquela fase em que ele viveu ali no Dragão, onde foi fundamental para ser visto por muitas outras equipes do futebol brasileiro. Um Jorginho ontem muito participativo e que deu as caras, marcando o primeiro gol, tendo assistências que não acabaram terminando em gol, mas sendo ali jogadas de efetivo perigo à meta de Diogo Silva. E ele acaba fazendo aquele primeiro gol depois de uma participação também de um outro cara, que o esporte vai ter que correr no mercado para renovar o seu vínculo, que é Facundo Labandeira. Os últimos jogos do Uruguaio, eles têm sido fundamentais para a equipe do esporte. Ele, pelo lado direito, tem sido um ponto que, nos últimos anos até, o esporte não tinha encontrado no mercado. Um cara com gols, um cara com assistências, um cara que tem uma boa movimentação e está jogando bem. Encaixou nesse esquema de Enderson Moreira. Uma outra peça que a gente, até o torcedor sabe, e acaba esquecendo até do seu último lateral esquerdo, o Sander, que é o Igor Cariúzio. Igor Cariúzio, ele deixou o torcedor do esporte sem sentir falta de Sander em nenhum momento. E já é um cara com boas atuações, já figurou ali entre líder de assistências do esporte. Ontem, uma tabelinha ali com o Wagner Love, que na maioria das partidas também tem se configurado. Um assistente do que propriamente um goleador. Isso também, para o esporte, contribui bastante para o jogo mais ofensivo, mais avançado da equipe rubro-negra. Com a presença do seu torcedor também, foi um 12º jogador, mais de 25 mil torcedores presentes na Ilha do Retiro, para um jogo de muita impetuosidade da equipe rubro-negra. O esporte, desde o primeiro minuto, se mostrou bem mais eficaz, bem mais competitivo, a ponto de não dar nenhum espaço, nenhuma brecha para que o CRB pudesse crescer dentro da partida. Luciano Juba recebendo ali uma bola de cabeça do Fabinho, jogada de lateral, um erro até difícil de compreender da equipe do CRB. E o Luciano Juba sai cara a cara com o Diogo Silva, marca um gol. E o golaço de falta de Edinho, né? Edinho ontem foi agraciado com um dos golaços de falta da competição. Nem falo até da própria partida. Uma cobrança de falta magistral. Teve ali a felicidade toda de sacramentar a goleada e dar a classificação à equipe do esporte. Então, um resultado que, até para quem acompanhou as quartas de final, no último sábado, e viu a vitória imponente do Fortaleza, diante de um adversário local, o Ferroviário, muitos já estavam, ah, o Fortaleza tem tudo para chegar à decisão, é uma equipe que vai, de fato, fazer um grande jogo, tem tudo para, quem sabe, ser o protagonista dessa Copa do Nordeste, chegar a mais uma final e, quem sabe, brigar pelo título. Mas o esporte deu a resposta no domingo. O esporte deu uma resposta muito positiva. Porque se o Fortaleza venceu por 4 a 0, o esporte também venceu. O Fortaleza faz uma grande campanha, mas o líder geral da primeira fase foi o esporte. Então, assim, ontem o resultado não apenas deu a classificação à equipe rubro-negra, mas também deu uma resposta para um adversário direto, um adversário, claro, do esporte na Copa do Nordeste, que pode ser o Fortaleza, pode vir a ser o tricolor do piscino eventual final, caso o esporte avance do ABC, ele consiga no clássico diante do Ceará também a classificação, de que, do outro lado, também existe uma equipe muito bem encaixada. Existe competitividade no esporte, e isso desde o começo do ano, desde o início da temporada, a gente vai tirar aí algumas etapas, alguns jogos que o esporte não conseguiu produzir. Mas em jogos mais decisivos, com o apoio do seu torcedor, jogando em casa, o esporte tem se mostrado uma equipe muito eficiente. E a decisão da Copa do Nordeste, ela será na Ilha do Retiro. O esporte, ele vai ter ainda esse fator ao seu favor, vai ser algo bem interessante de se acompanhar, sim. Porque o esporte foi o líder geral, e embora ainda continue essa contagem de pontos, para que num futuro próximo a gente tenha a definição de onde será o último jogo, mas caso o esporte consiga passar do ABC no tempo normal, o esporte já vai decidir essa partida diante do Fortaleza ou do Ceará, obviamente, a decisão da Copa do Nordeste sendo o último jogo na capital pernambucana. Então, o resultado para comprovar de que também aqui no estado de Pernambuco tem um favorito à competição, não apenas lá pelas bandas do Ceará, que existem equipes em busca da orelhuda, em busca do título da Copa do Nordeste. Agora o esporte vai aguardar a definição do jogo por parte da CBF, semana importante, o esporte também conhecerá o seu adversário na Copa do Brasil, e a gente vai estar acompanhando tudo e trazendo aqui no canal do futebol pernambucano o canal do Anderson Batista. Até mais!